Vou sozinho caminhando pela praia relembrando Quando aqui passei contigo Eu estava tão feliz, eu cantava tão alegre Com você aqui bem junto a mim A canção que ouço agora é a mesma que outrora Eu cantava com prazer As lágrimas caindo do meu rosto Já refletem o desgosto destas férias sem você Se eu soubesse eu ficava nesta praia e não voltava Pra não ter um desengano Pois me sinto um grão de areia Que o mar em maré cheia Devolveu ao oceano Tenho os olhos marejados De chorar desesperado Por alguém que eu não consigo ter As lágrimas caindo do meu rosto Já refletem o desgosto destas férias sem você Ao rever nosso barquinho Sinto ainda mais sozinho Não suporto recordar De um verão tão colorido Que hoje já nem faz sentido Ah meu Deus, por que eu fui voltar? Nesta praia ensolarada Lembro triste a minha amada Me sorrindo ao entardecer Aquele sorveteiro do carrinho Já me viu chorar baixinho Nestas praias sem você Se eu soubesse eu ficava Nesta praia e não voltava Pra não ter um desengano Pois me sinto um grão de areia Que o mar em maré cheia Devolveu ao oceano Tenho os olhos marejados De chorar desesperado Por alguém que eu não consigo ter As lágrimas caindo do meu rosto Já refletem o desgosto Estas férias sem você E as lágrimas caindo do meu rosto Já refletem o desgosto Estas férias sem você E as lágrimas caindo do meu rosto 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 E as lágrimas caindo do meu rosto